Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo e amiga ouvinte, olá queridos seguidores das nossas redes sociais Todos vocês que nos ouvem e que nos acompanham Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel Através da coleção Fonte Viva Psicografia de Francisco Cândido Xavier Da editora da Federação Espírita Brasileira Esse nosso programa, ele é gravado Mas você pode enviar as suas perguntas Solicitar esclarecimentos As suas reclamações, sugestões Enfim, qualquer contato que você queira fazer conosco Nós temos aqui alguns caminhos Primeiro pelo telefone 21-3386-1400 Ou pelo WhatsApp 21-984-86-7633 Ou ainda pelo e-mail E ficamos aguardando então o seu contato Nós temos uma reprise Aos sábados às 23 horas 11 horas da noite E no nosso site você vai encontrar Os quatro últimos programas gravados E no Youtube Rádio Rio de Janeiro Barra Playlist Vocês vão encontrar Todos os nossos programas gravados Até o dia de hoje Então ficamos à disposição de vocês E que você possa escolher O melhor horário O melhor momento Para estudar conosco As obras de Emmanuel Na data de hoje Nós vamos estudar uma mensagem Do livro Caminho, Verdade e Vida É a lição número 8 Jesus Veio E vai ser lida pelo nosso locutor Cláudio Ferreira Jesus Veio Mas aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens Paulo Filipenses Capítulo 2 Versículo 7 Muitos discípulos falam De extremas dificuldades Por estabelecer boas obras Nos serviços de Confraternização evangélica Alegando o estado infeliz De ignorância Em que se compraz Imensa percentagem De criaturas da terra Entretanto Tais reclamações Não são justas Para executar Sua divina missão De amor Jesus não contou Com a colaboração Imediata De espíritos Aperfeiçoados E compreensivos E sim Aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante Aos homens Não podíamos ir Ter com o salvador Em sua posição sublime Todavia o mestre Veio até nós Apagando temporariamente A sua auréola De luz De maneira a beneficiar-nos Sem traços De sensacionalismo O exemplo de Jesus Neste particular Representa a lição Demasiado profunda Ninguém alegue Conquistas intelectuais Ou sentimentais Como razão Para desentendimento Com os irmãos da terra Homem Alguns Dos que passaram Pelo orbe Alcançou As culminâncias Do Cristo No entanto Vermo a mesa Dos pecadores Dirigindo-se Fraternalmente A meretrizes Ministrando Seu derradeiro Testemunho Entre ladrões Se teu próximo Não pode alcançar Seu plano espiritual Em que te encontras Podes ir Ao encontro dele Para o bom serviço Da fraternidade E da iluminação Sem aparatos Que lhe ofendam A inferioridade Recorda a demonstração Do mestre divino Para vir a nós Aniquilou a si próprio Ingressando no mundo Como filho sem berço E ausentando-se Do trabalho glorioso Como servo crucificado Nós estamos vivendo Este período de fim de ano Mais especificamente Do Natal E essa mensagem Ela vem bem a calhar Para a nossa reflexão E nós fomos buscar Essa mensagem Com Emmanuel E Paulo Na sua carta Aos feripenses No capítulo 2 No versículo 7 Ele nos deixa Claro Que Jesus Aniquilou-se A si mesmo Tomando forma De servo Fazendo-se Semelhante Aos homens Então Numa lição De humildade Impressionante Então É sobre isso Que nós vamos Tratar No dia de hoje Nesse comentário A essa Página Como sempre Inspirada Do nosso Emmanuel E Paulo de Tarso Na carta aos filipenses No capítulo 2 Ele Inicia Da seguinte maneira Se por estarmos Em Cristo Nós temos Alguma Motivação Alguma Exortação De amor Alguma Comunhão No espírito Alguma Profunda Afeição E compaixão Completem A minha Alegria Tendo o mesmo Modo De pensar O mesmo Amor Um só Espírito E uma Só Atitude Então Paulo já Começa Nos exortando A importância Se nós Estamos em Cristo Nós já Temos motivação Nós somos Exortados Ao amor A comunhão Do espírito Quer dizer Todos nós Unidos No mesmo Espírito Uma profunda Afeição E compaixão Quer dizer Nos afeiçoarmos Uns aos outros E compaixão Compartilhar Do sofrimento Do outro E tentar Auxiliá-lo De alguma forma Para que ele Sofra menos Então com esse Espírito Ele ainda Continua Dizendo Que completa A alegria Dele E serve Para nós Que a nossa Alegria Seja exatamente Essa De nós Estarmos Unidos Com o Cristo Com essas Atitudes E Paulo Ainda Adverte Não Façam Por ambição Egoísta Ou Por vaidade Então Muitas Vezes A gente Tenta Fazer Isso Tudo Ou pelo Menos Tenta Demonstrar Como o velho Fariseu Que ainda Somos Mas nós Precisamos Modificar E o Paulo nos Diz Mas Humildemente Considerem Os outros Superiores A si Mesmos O egoísta Ele se coloca Em primeiro Lugar E quando Nós estamos Vaidosos Ainda mais A gente Quer ser O primeiro A gente Quer aparecer E Paulo Nos lembra Bem Humildemente Considerem Os outros Superiores A si Mesmo Isso é Um primeiro Choque No nosso Orgulho Na nossa Vaidade No nosso Egoísmo Mas nós Precisamos Ter isso E que os Outros É que tem Razão Os outros É que sabem Nós ainda Não sabemos Nada Normalmente A gente Não tem Razão Principalmente Quando a gente Se fecha Numa ideia Qualquer E não Consegue Compartilhar Com os outros Não consegue Ouvir os outros Então Essa atitude De humildade Ela é Fundamental E o Paulo Ainda nos diz Cada um Cuide Não somente Dos seus Interesses Mas também Dos interesses Dos outros Então nós Estamos aqui Não é para Trabalhar Só em função Da gente Fazer tudo Com os nossos Interesses Vamos ver Os interesses Dos nossos Irmãos E vamos Vamos tentar Ajudá-los Para que eles Consigam Atingir Os seus Objetivos E aí O Paulo Complementa Seja a atitude De vocês A mesma De Cristo Jesus E qual foi a atitude De Cristo Jesus A primeira Manifestação Que começa No seu Nascimento É o exemplo Da humildade Então Jesus Governador Da terra Construtor Do nosso Orbe Ele podia Perfeitamente Vir Num palácio Com todos Os recursos O que ele Quisesse Afinal de contas Tudo que o pai Colocou Neste planeta Jesus Tem direito De usufruto Totalmente Tem direito Se nós Temos parte Desse usufruto Jesus Tinha o direito De tudo No entanto Ele veio Nos ensinar Eu posso Ter direito A tudo Mas eu vou Me colocar Como servo Com humildade E nós vimos O exemplo De Maria de Nazaré De José Os pais Do Cristo Encarnado E dando Exemplo De humildade Foram pedir Asilo Poderiam ir Certamente Para qualquer Estalagem Hotel Na época Qualquer Local De muitos Recursos Mas foram Rejeitados Em todas As portas Que bateram E eles foram De porta em porta Até que chegou A um local Em que o dono Da casa Ofereceu o estábulo E lá eles ficaram Não reclamaram Não ponderaram Nada E Jesus A apegar-se A apegar-se E muitas Vezes as pessoas Confundem Jesus O nosso Cristo Com Deus Na verdade Ele está Tão Ligado A Deus Pai Que ele Poderia ser Realmente Considerado Um Deus Mas ele Mas ele mesmo Rejeitou Quando O chamaram De bom Ele disse Não Bom Só o Pai o é Então Jesus Deu o maior Exemplo De humildade E na frase Que inicia O nosso estudo Aqui no Versículo 7 O Apóstolo Paulo Nos coloca Mas Esvaziou-se A si mesmo Vindo a ser Servo Tornando-se Semelhante Aos homens Dá pra gente Imaginar Ainda que Num exercício Bastante Grande Jesus Com toda Sua luz Se encolher A tal ponto De ocupar Um corpo Humano Olha que coisa Impressionante Quanta humildade Quanto Desprendimento Levou muito Tempo Pra ele Conseguir Fazer isso A terra Foi preparada Pra recebê-lo E ele Chega Com toda Simplicidade Numa Humildade Que nenhum De nós Como já foi Dito aqui Depois De Jesus Ninguém Conseguiu Fazer Próximo Igual Ninguém Vai conseguir Pelo menos Vai levar Muito tempo Então Esvaziou-se Assim Mesmo Vindo a ser Servo E nessa Forma Humana Paulo ainda Registra Que Humilhou-se A si mesmo E foi Obediente Até a morte E morte De cruz Então Ser humilde Em tempo De paz Com tranquilidade Não é Tão Difícil Assim Agora Ser humilde E aceitar A morte E a morte De cruz Que é uma das mortes De maior Sofrimento Então O exemplo De Jesus Realmente Não tem Outro Pra substituir Por isso Ele é o governador Da terra É o mestre Guia da humanidade E Paulo Ainda destaca Por isso Deus O exaltou A mais alta Posição E lhe deu O nome Que está Acima de Todo nome Para que Ao nome De Jesus Se dobre Todo joelho No céu Na terra E debaixo Da terra E toda Língua Confesse Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai Então Quando Paulo Faz esse Registo Ele mostra Que realmente Jesus Está acima De todos Nós Que esse Nome De Jesus O Cristo Foi dado Por Deus E quando Ele diz Que nós Dobremos O nosso Joelho Não é Ajoelhar No chão Como muitos Fazem Como muitos Já fizemos É uma Atitude De humildade Que podemos Perfeitamente Nos ajoelhar No chão Nos Genoflexórios Qualquer Que seja A situação Nós estamos Dizendo Que não Não podemos E que não Devemos Nos ajoelhar Mas Mas esse Dobrar O nosso Joelho Significa Dobrar O nosso Orgulho Dobrar A nossa Vaidade Reconhecer Que no céu Na terra Debaixo Da terra Em qualquer Idioma Em qualquer Lugar Jesus Cristo É o Senhor E ele Veio para Glorificar Deus Nosso Pai Veio para Nos dar Exemplo E é isso Que nós Precisamos Entender Particularmente Nesse período Do Natal Há uma tendência Natural A esquecermos Até o Aniversariante Então surgiram Tantas propostas Tentadoras Comidas Bebidas Luzes E tantas Outras Alegorias E a gente Se deixa Envolver E esquece Que na verdade O modelo E que foi Muito bem Retratado Por Francisco De Assis No presépio Que é o que Nós devemos Cultivar O presépio Representa Para nós O símbolo Da humildade E o Natal Ele é exatamente Para que a gente Faça esse exercício Como Jesus Fez Paulo Ainda Complementa Aqui na sua Carta E ele diz Que tudo Nós devemos Fazer Sem queixas Nem discussões Para que venham A tornar-se Puros E irrepreensíveis Filhos de Deus E ele ainda Complementa Retendo Firmemente A palavra Da vida Assim Assim No dia de Cristo Eu mergulharei De não ter corrido Nem me esforçado Inutilmente Tudo aquilo Que a gente faz Conscientemente Buscando 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 seguir O exemplo De Jesus Ele nos Traz Exatamente O modelo E nos Dá Esse orgulho De que tudo Que a gente Fez Valeu a pena O nosso O nosso esforço O nosso Sacrifício As nossas As dores Todas as nossas Experiências E ainda Na carta Ele diz Que vai mandar Timóteo Depois vai mandar De volta Epafrodito Que é irmão Cooperador Também Para a Comunidade Dos Filipenses E ele Diz aqui No finalzinho E peço Que vocês O recebam No Senhor Com grande Alegria E honrem A homens Como este Porque ele Quase morreu Por amor A causa Do Cristo Arriscando A vida Para suprir A ajuda Que vocês Não podiam Me dar Então esse Irmão Epafrodito Estava junto De Paulo Num momento De crise Apoiando Paulo Num momento Em que Todo mundo Estava longe E ele Foi O grande Apoiador De Paulo E Paulo O devolve A comunidade Porque ele Já tinha Cumprido A sua Tarefa Lá Junto De Paulo E o Emmanuel Ele Nos lembra Que Que a gente Alega Dificuldades Porque as Pessoas São difíceis Na casa Na casa espírita Tem sempre Alguns irmãos Que a gente Não consegue Ter muita Paciência Mas são Exatamente Os irmãos Que nós Temos que Ter É com eles É que a gente Vai aprender A ser humilde A ser humilde A treinar A nossa Paciência A nossa Tolerança E não foi isso Que Jesus Fez com todos Nós E faz Até hoje E o Emmanuel Ainda nos lembra Para executar A sua Divina missão De amor Jesus Não contou Com a Colaboração Imediata De espíritos Aperfeiçoados E compreensivos Quem eram os apóstolos Irmãos Iguais a nós Que duvidaram Que muita coisa Não concordaram Que questionaram Que não entenderam Muitas vezes A mensagem Que Jesus Passava E Jesus Repetia Pacientemente As suas histórias As suas parábolas Para que aquelas Pessoas Iguais a nós Com pouco Conhecimento Da vida espiritual Pudesse Entender E o Emmanuel Repete E sim Aniquilou-se A si mesmo Tomando a forma De servo Fazendo-se Semelhante Aos homens Quando ele vai Lavar Os pés Dos apóstolos Ele está dando Um exemplo De humildade Porque isso Era um trabalho Dos servos As pessoas Caminhavam muito Nas areias Do deserto E quando Ela chegava Elas lavavam Os pés Porque Embora sempre Apareça Na Santa Ceia Por exemplo Uma mesa Não era comum Mesa Naquelas famílias As pessoas Lavavam os seus pés E sentavam-se Ao chão Em tecidos Em palhas Que forravam O chão E o alimento Era colocado ali Então Era tudo muito próximo Então tinha que ter Uma higiene E quem lavava Os pés Das pessoas Eram os servos Jesus se fez servo Para mostrar Fisicamente Como era Ser servo E não se sentir Submisso Não se sentir Aviltado Não se sentir Mal Muito pelo contrário Se sentir bem De poder ajudar Todos os demais Então Como nós não podíamos Ir ao Salvador Na sua posição sublime Como diz o Emmanuel O mestre veio O mestre veio até nós Apagando temporariamente A sua auréola De luz De maneira A beneficiar-nos Sem traços De sensacionalismo Não teve marketing Não teve propaganda Não teve divulgação Não teve nada Avisando que Jesus estava Havia sim A fala dos profetas Havia a promessa De que o Salvador Viria E quando ele chegou Ele chegou Tão tranquilo Que muita gente Até hoje Está esperando Chegar ao Salvador E acha que ele Ainda não veio Porque imaginava Que ele vinha Em carruagem de ouro Com cavalos maravilhosos Com um grande exército E ele chegou Numa manjedoura Tão simples Mas ele trouxe Uma boa parte Da sua luz Para nós Então Esse exemplo De Jesus Representa Uma lição Que o Emmanuel Nos diz De demasiado Profunda Ou seja Temos que meditar Nessa posição O que Jesus Fez por nós Foi um enorme Sacrifício Muito alto Se a gente Tiver que sair Do nosso conforto Do lar E entrar Num beco Qualquer Da pobreza Dos nossos amigos Que estão aí Os nossos irmãos Que estão pelas ruas Já vão estranhar Já vão se sentir mal Vão sentir Vibrações pesadas Vocês imaginem Jesus Vindo das Elevadas esferas Espirituais E chegar aqui Na nossa terra Com essas Nossas vibrações Pesadas Quanto sacrifício E quanta humildade Então O Emmanuel Ainda diz Que não há Nenhum motivo Para que nós Rejeitemos Quem quer que seja Nenhum Um homem Que passe Pelo nossa terra Alcançou Essa elevação Espiritual De Jesus E aí ele Completa Ele Sentou-se A mesa Dos pecadores Dirigiu-se Fraternalmente A meretrizes E ministrou O seu derradeiro Testemunho Entre ladões Ou seja Tudo aquilo Que a gente Abominava E ainda abomina Ele veio E nos mostrou São irmãos nossos Que necessitam Da nossa ajuda Do nosso respeito Da nossa compaixão Então Se nós Não podemos chegar Ao plano espiritual De Jesus Ele veio Ao nosso encontro E com isso Ele trouxe Para nós O maior exemplo De humildade Se aniquilou A si mesmo Ingressou no mundo Como filho Sem berço E ausentou-se Do trabalho glorioso Como servo Crucificado A morte mais difícil Que um homem Pode passar Então meus irmãos Essa é a nossa mensagem Que a gente Trabalhe bastante Essa mensagem Que Emmanuel nos trouxe Que Paulo nos trouxe E que nesse Natal Sejamos humildes E que a nossa compaixão Seja a maior possível Jesus está no leme Feliz Natal a todos E muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo das Obras De Emmanuel Um programa Que estuda os textos Do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro